O que é que é que é o Jetski? Ai, começa de Jetski. A gente escolhe um carro e começa de Jetski. Boa! É, boa, boa! Muito bom. Escolhe só para dizer qual carro que você gosta. Qual carro que você gosta, hein? Qual carro que você gosta de Jetski? Faz uma pesquisa aqui? Hahaha. Olha o Titanic ali. E olha lá. E aí os caras... Ai, os caras da Rockstar estão querendo fazer uma brincadeirinha, cara. Olha só. Fizeram um barco ali, olha que graça. Vê se eu faço com isso. Vê se eu faço com isso, cara. Eita, eu tomei. Ih, copiaram na cara dura mesmo aquela corrida do Titanic. Num Titanic, mané. Foi na cara dura. Eu acho que tinha uma do Dragão também. Ah, o Dragão já fez, pô. Não, não, não. Mas o criador fez o Dragão. Sim, sim. Ah, deve ter. Rockstar só copia, mano. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora o que? Moto? Só me essa moto cocôzenta pra mim, pô. Ih, eu to com ela. Ah, agora é todo mundo, pô. Geraldo tá com ela. É moto do rabo quente. Ah, moto do rabo quente. Ah, do rabo quente. Ai, foi maldito. Os caras são sujantos. Sujaria máximo essa pirataria aí. Ah, nossa, Didi. Eita. Eita. Meu Deus, velho. Por que tu fez isso? Eu adorei. Foi sem querer, né? Foi aí. Ah, eu sei, mas... Ah, o Didi é muito sujo, cara. O que que eu fiz, Bruno? Meu Deus. Puxa, ia fazer uma curva nos outros. Agora eu teve. Ah. Agora sim. Ih. Ah, olha isso, velho. Só fiz uma cagadinha. Olha lá. Matou... Eu bati em ti? Nossa, espinho, porra. Caraca, eu guindei o Chico ainda. Ele bate em geral. Ah, eu fui com tudo em cima dele. A maldade me cegou. A maldade cegou. Mano, a cena não bate ninguém até agora. Eu só mirei no Didi agora. Só que tinha uma curva. Eu fui reto e ele fez a curva. Ai. Nossa, o Chico. O Chico, juro que pra mim não encostou em ti, mano. Não, mano, relaxa. Eu tô acostumado a ser fudido na corrida. Ai, chora. Pô, é Bruno, não. Tá tendo a vantagem. Pô, eu me segurei. Cuidado aí, Eric. Tem uma fumaçaia azul ali, tá vendo? Uhum. Qual eu tô vendo? Tem, tem, tem. Olha que filha da puta. Moleque, o Bruno tentou me rodar na sujeira. Fudeu. Começaram a me fudir, agora não sai outro. Ah, é assim, né? Agora ele pinte. Saquei. Agora saquei. Agora saquei. Agora saquei. Tapa de gente dois e ele liga agora é outro. Saquei, Bruno. Não, não. É assim, né? Ah, lá vem esses negócios. Ah, pois. Ah, vem essas porcaria lá agora. Olha que merda. Cuidado, Eric. Corre! Vai cá? Não, curto. Não, pro outro lado. Nossa, eu bati alguém com tudo aqui que veio. Ai, Eric. Ah, mas tu que veio. Dessa vez que eu sinto bateu. Ah, cara. Tô paradinho aqui. Tá parado não, né? Calma, 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 calma. É só ficar assim. Por enquanto tá tranquilo. Aqui tem coragem. Ó. Aqui não tem coragem. Isso. Vai, agora vai, agora vai. Não, 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 não. Vai! Sem nerfar. É só ir segurando ali um. Pronto, foi. Dessa vez não foi tão traiçoeiro o negócio. E aí ele vai pra... Logo ao contrário. Ih, rapaz. Agora vamos fazer tibum. Uuuuh. Corrida Transformer, moleque. Nossa, o Mariozinho tá calmo aí hoje. É, tá parecendo a piscina. Mas tá, parecendo a piscina, exatamente. Pô, que da hora o Mariozinho. Aqui tem o Titanic, assim, aí. Lá fica com vergonha. Nossa, a rumpia a gente foi pro lado errado aí. Graças a Deus. Ih! Um monte de lixo aqui, mano. Os containers dentro da... É, tem lixo. Caralho. Caralho. Peguei o T20 novamente. Agora vamos. Ah, comandante Abilton de novo, cara. Meu Deus! Embaix! Comandante Abilton. Comandante Abilton. Cara, é sempre essa mesma merdinha de helicóptero xixi lento, né? Porra, me dá um telecóptero. Xixi lento. Xixi lento. Comandante Abilton. Tá foda. Comandante Abilton. Imagina como você tinha Abilton. Xixi lento. Xixi lento da rehab. É. Nem pra segurar o câmera aqui, velho. Coitado do Abilton. É, moleque. Nem cabe. Tá pendurado. Tinha uma empilota. É, moleque. Caraca, que helicóptero ridículo, cara. Na moral. Não. Mas tá um pouco mais... Quase não peguei o checkpoint. Não, tá tão... Tão chato as corridas do Rockstar. Agora é que eu vi, moleque. É. Pelo menos, né, deixaram um pouco mais de dinâmica. É. É igual o jovem, pô. Igual o jovem. É, mas é bem dinâmica mesmo, pô. É tipo um triátulo, só que mais hardcore. Ai, DJ, erra o arco aí. Porra, difícil, hein. Negócio gigantesco, né? E até tentava. DJ, vão de buraco. Opa. Opa. Aaaaah, cara. A gente acerta o meu buraco. Cabo de lã não conectado. Iiiiiiiiis. Como é que é o esquema? Rage kit, rage kit. Roubei? Tá na live, cara. Tá na live, eu não roubei. Dava Jonas puxou o cabo aí, galera. Puxei o cabo. Ah, cara, não acredito nisso. Acabou, fodeu com o GP Pira. Agora não vai ser mais GP Pira. Vai ser só corrida normal. Vou voltar, mas não tem a lista. Caralho. Vê se eu posso com isso. Esse é o legítimo sai de Naruto, esse. Esse pode mandar. Puxa o cabo. Puxa o cabo. Pode mandar aí. Sai de Naruto, porque eu vou te contar. Dá pra ver o braço do DJ aqui pra baixo.